Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é bem complexo e pode ser bem difícil para quem sofre de depressão ou qualquer outro transtorno mental e que tem uma certa ligação com a arte. Esse vídeo foi o mais difícil que eu já fiz aqui no canal, tanto na questão de gravar, quanto na questão de roteiro, porque eu me emocionei bastante, porque eu vivi isso. Então, eu já aviso que esse vídeo pode ter gatilhos, se você não consegue falar sobre o assunto ou qualquer coisa relacionada a ele, então não assista, ou tenta assistir só até a metade. E tem depoimento de pessoas que sofrem com isso, que eu consegui entrevistar. Eu vou manter o nome delas em sigilo, por preservar a identidade delas. Eu vou avisar também quando tiver um gatilho mais forte, mais pesado. Mas eu achei super importante fazer esse vídeo, porque não existe esse tipo de conteúdo em nenhum lugar. Sabe que pessoas que sofrem desses transtornos não tem com quem desabafar, com quem conversar e que muitas vezes sempre cai pra arte, e a arte salva muita gente, e não existe literalmente nenhum conteúdo sobre isso. E se existe é muito científico, muito teórico, e não abraça tanto essa questão. Como eu tenho depressão e eu vivenciei isso durante muito tempo, eu tô repassando a experiência minha, e também uma certa ideia de motivação, de inspiração, porque eu sei que eu inspiro muita gente. Antes de tudo, eu fiz esse vídeo não só com as minhas experiências e experiências das outras pessoas, como também junto com o embasamento teórico de um livro, que eu vou falar qual é, no final desse vídeo, juntando todas as citações que eu vou usar durante esta gravação. Algo de inesperada importância que a arte pode fazer é ensinar a enfrentar o sofrimento. Muitas coisas tristes ficam ainda piores, porque achamos que somos os únicos a sofrer. Sentimos a nossa desgraça como uma maldição, ou como demonstração do nosso caráter maldoso e degenerado. Assim, o nosso sofrimento não tem dignidade, parece provir apenas da nossa esquisitice. Precisamos de ajuda para enxergar honra em algumas das piores experiências, porque passamos e a arte está lá para lhes dar uma expressão social. Pra quem não sabe, desde 2017, eu descobri que eu estava com depressão. A depressão que eu tenho chama depressão reativa, ela foi causada por algo. E eu vivenciei um relacionamento abusivo, totalmente desgastante, totalmente estressante. E a depressão reativa vem desse estresse constante. Como eu não sei, mas eu consegui reunir forças para conseguir sair desse relacionamento abusivo, no fim de junho de 2017. Naquela época eu já estava com depressão e eu não sabia. Eu tentei superar tudo por mim mesma, achando que eu daria conta, desde junho, julho e agosto. Final de agosto que foi quando eu fui diagnosticada. Eu até me enchei no VEDA em agosto, que são vídeos diários durante o mês de agosto, ou abril, só que no caso foi agosto, para encontrar uma forma de preencher a minha cabeça e manter a produção para eu não me afundar muito. E nesses vídeos vocês conseguem acompanhar mais ou menos como que eu estava. No final do VEDA, no caso, dá para identificar que eu estava muito apática. E nessa apaticidade, que foi a minha pior crise da depressão. Eu demorei bastante tempo para aceitar que eu precisava voltar para a terapia, porque eu achava, jurava que eu ia dar conta sozinha. Até um ponto que não deu, porque eu tive uma crise muito forte e foi desesperador. Quando eu fiquei apática foi quando eu tive o meu maior bloqueio criativo. Só que não foi um bloqueio criativo de não conseguir desenhar. Como eu estava apática, eu não sentia absolutamente nada. Então, eu não sentia aquela minha satisfação em aquarelar. E eu... parece que desaprendi tudo. Parece que nunca na minha vida eu aquarelei, nunca desenhei. E era muito estranho. E eu fiquei chocada, fiquei com muito medo, muito assustada. Porque há 24 anos eu desenho, eu vivo nesse mundo artístico. E perder tudo isso foi desesperador. Resumidamente, eu perdi total conexão e sintonia com a arte. E também com música. Qualquer tipo de música que eu escutasse, música triste, música alegre, música que dá vontade de dançar, eu não sentia nada. Eu podia escutar e eu não reagia, não tinha nenhuma reação. É horrível ficar apática. A arte pode poupar nosso tempo e salvar nossa vida. Com alguns lembretes profundos e oportunos sobre equilíbrio e bondade que jamais devemos supor que já conhecemos o suficiente. E por que eu estou aqui contando a minha experiência para vocês? Para mostrar que nem tudo está no fim da linha, no fundo do poço. E que é uma luta de ânimo e você consegue sobreviver até lá. Você consegue se desvencilhar desse problema, dessa doença. Com ou sem arte. E a gente precisa sim falar sobre depressão. É um assunto que ainda infelizmente na nossa sociedade é tabu. E muita gente trata como se fosse nada. Só que é tudo. É tudo que acaba com a sua cabeça. É tudo que estraga quimicamente seu cérebro. E afeta sua vida social e emocional de um jeito que você não acredita. É uma doença que persegue muita gente e que sente demais e sente profundamente. E que muitas vezes nunca são levadas a sério. Eu sei que eu inspiro muita gente e sei que motivo também muita gente. Pela quantidade de mensagens que eu recebo nas redes sociais. No Instagram, no meu e-mail e principalmente aqui nos comentários do YouTube. Eu nunca achei que eu seria mais uma influencer. Atualmente eu sou com 4 mil inscritos no canal. Agora em maio de 2018. Eu nunca achei que eu chegaria nesse ponto. Eu acho bacana. Eu acho assustador. Mas eu também acho que é bom porque eu posso ter a voz. Para poder espalhar essa motivação e essa inspiração para as pessoas. Que estão sempre me agradecendo por isso. Então se eu tenho essa voz, por que não usar de modo que possa ajudar essas pessoas? De modo empático. Com modo que traga conhecimento, traga experiências e o que eu tirei dessas experiências. A partir de agora eu vou ler alguns depoimentos de pessoas que têm depressão e alguns outros transtornos que usam da arte. Para se libertar e para se encontrar. Então provavelmente tenha muitos gatilhos aqui. E tem depoimentos que são muito fortes que eu mesma fico até arrepiada lendo. E quando eu escrevi o roteiro eu fiquei bem mal também. Eu chorei e tal. Porque eu vivi isso durante a minha vida na adolescência. E agora também com a depressão e tal. Mesmo tratando com remédios e tal. O processo é sempre difícil. Ilustradoras que me seguem há muito tempo, que compartilharam isso comigo. Tem artista visual que trabalham com isso como forma de terapia e como forma de se libertar. E talvez isso mostre outras visões. Não só a minha como artista, mas de outras pessoas. Porque cada pessoa tem uma visão, cada pessoa tem um peso diferente na vida. Isso com certeza influencia. O tema agora é como a arte ajudou com o desenvolver da depressão. A partir de agora tem muitos gatilhos. Se você não tem força, você não consegue lidar. Então não veja, pula daqui mais pra frente. Mais pra frente eu vou falar de outras coisas que não tem tanto gatilho. Tem trabalhos que uso como terapia. E tem outros que eu uso com a intenção de trazer reflexão sobre crises mesmo. Quando eu trabalho em forma terapêutica, tento forçar na cromoterapia. Que é onde você busca um tipo de cura através das cores. Daí estudo sobre o poder que as cores podem influenciar no seu bem-estar. E realmente funciona muito. Essas pinturas uso para a resposta de cromoterapia. E uso como terapia para a minha mente. Focando nos tons, no que pode causar por sua sanidade. Acaba também sendo o estudo de cores. Remetidos à harmonia, paz e equilíbrio. Quando eu faço trabalho sobre crises de depressão de maneira mais crítica. Faço algo mais cru. Que é para chamar a atenção daquela pessoa que banaliza a depressão. E etc. Acho muito importante abrir esse tipo de questionamento através da arte visual. Nesse caso, este depoimento é da artista visual Yasmin Formiga. Que tem trabalhos incríveis no Instagram. Eu recomendo para segui-lo. Vou deixar o Instagram dela aqui embaixo. Agora os depoimentos. Que eu não vou falar de quem é. Para preservar sua identidade. Que mexe bastante. Tenho transtorno bipolar tipo 2. E disso veio a depressão. Me cortei várias vezes e meus pais ignoravam. Tentei suicídio várias vezes. De tudo quanto é tipo. Eu tinha maior arma contra esse mal. O desenho. A arte. O fascínio pelas cores. O amor genuíno que eu sinto pela arte e por desenhar. Ela me salvou e me salva. Quando eu surtava e tentava aliviar. Me machucando. Eu encontrei meu alívio em desenhar meninas com olhos vazios. Um sorriso costurado. Toda cortada e cheia de sangue. Era uma maneira de me aliviar. Colocar para fora. De me impedir o pior. Quando eu tenho crises. Eu pego papel e desenho. Tudo que eu puder desenhar para vomitar. A sensação de me sentir um lixo. Eu faço. E eu encontrei esse meio. E ajuda. É como gritar. Só que no papel. Não precisa ser em crise de depressão. Ou qualquer outra. Eu faço e ajuda. É mais que isso. É meu coração machucado e cansado. Cuspido no desenho. A arte me ajuda todos os dias com essas doenças. Remédio ajuda sim. Quimicamente. Mas nada como a arte. Ela me tirou a corda do pescoço. E do coquetel de remédios. Ela me deu um propósito. Há um em mim pelo que lutar. E eu sou incrivelmente grata à arte. Aos desenhos. As músicas que choramos por parecer. Tanto conosco que dói. A arte de dançar. Danço sozinho no quarto. E me ajuda a me amar. É isso. A arte de modo geral. Me ajuda desde que me entendo por gente. Ainda mais agora. A arte não é minhas muletas. Mas sim as minhas asas. Depoimento 2. Tenho fibromialgia desde os oito anos de idade. Eu fui saber disso somente quando tinha o dobro da idade. E me fechava cada dia mais. Não queria falar com ninguém. As dores ficavam cada dia mais fortes. E a depressão florescia cada vez mais. Eu queria desaparecer. Nada aliviava a dor constante. E os remédios confundiam tanto minhas ideias. Que eu não conseguia ler e estudar direito. Eu pegava o meu caderno e desenhava. Porque era a única coisa que eu sabia que não iria me machucar. Que não iria trazer ele de volta à solidão. Foi aos 16 anos que consegui descobrir o que era. Os antidepressivos e o cansaço. Sono mortal era a combinação mais desanimadora. Eu sentava a cada segundo possível para desenhar. Mesmo quando meus dedos doíam com um frio. Mesmo quando levantaram o esforço percúleo. Assim, saí da escola e fui fazer faculdade de artes. Sabe quando a coisa que você queria é deturpada? Quando você percebe a impossibilidade por causa de todos ao redor? Atualmente ainda sou deprimida. E ainda sou fibromiódica. Cansada e com dores todos os dias. O que me dou, o que mudou foi aceitar. Que a minha vida é arte. E que faço porque não tenho escolha. Junto com isso, acima é o que eu sou. E eu nunca mais vou negar. Pois o lápis faz tão parte de mim quanto a dor. Quando você aceita, tudo melhora. Depoimento 3. A arte não te exige uma prestação de contas. Você cria o que quer e julga necessário para si. Você também não precisa expor nada do que faz. Apenas se quiser. É um jeito de conversar com a liberdade que encontramos dentro de nós. Também é fuga. Nada disso precisa ser real. E o último depoimento. 4. A arte me cura da depressão. Ela é meu antidepressivo. Consigo transcender. Quando em algum momento da crise eu escrevo. E ilustro ou canto algo. E percebo que o que eu faço não muda somente o meu interior. E sim transforma. Nem que seja um pouco. A vida das pessoas que me acompanham. Esses 4 depoimentos são de pessoas que seguem o meu trabalho. E eu pude conversar com elas e trocar várias ideias sobre o que elas sentiram e o que não sentiram. E comparar também com o que eu vivi. Depressão não é uma coisa muito objetiva. É totalmente subjetiva. E cada um sente de um jeito. Cada um sente o peso de um jeito. E é bom compartilhar outras experiências para a gente não focar só numa visão. É bom ver outros ângulos da vida. Isso ajuda bastante. A arte desenvolve autoconhecimento e é uma excelente maneira de transmitir o resultado a outras pessoas. Partilhar nossas experiências é notoriamente difícil. As palavras às vezes parecem insuficientes. Eu quis fazer essa introdução, entre aspas, porque eu recebi um e-mail uma vez que eu fiquei bastante emocionada. Eu achei muito bonitinho a pessoa ter me mandado pedindo ajuda. Porque sabe que eu passei por isso e queria uma luz. Porque quando você está no meio de uma crise da depressão, você está num desespero, você não consegue encontrar esperança em mais nada. Aí quando a arte é a sua única solução e você está com bloqueio, você começa a desistir de tudo e você só quer sumir. Aí eu consegui responder essa pessoa. Eu fiz um baita textão super detalhado repassando as minhas experiências, como é que eu consegui lidar com isso. E eu acredito que seria bom eu repassar isso agora em vídeo para poder passar provavelmente para mais pessoas que devem passar por isso. Que talvez não tenha essa resposta e que talvez eu possa responder e passar essa luz para você de uma forma mais geral. E como é vídeo, né? Reproduz mais vezes, é mais fácil também. Como criar quando você está com crise de depressão? Eu estou com zero criatividade. Como eu tinha comentado no começo do vídeo, na minha crise da depressão eu fiquei apática. Eu nunca imaginei que um dia eu iria ficar e nunca sabia como é que seria ser apática. E é bizarro como é que você consegue ficar assim. Porque você sabe as coisas que você gosta, você é uma pessoa que gosta de tal coisa. Só que do nada você passa a ser uma pessoa que você não gosta, não sente mais nada. E tipo, isso é tudo dentro de você. E não é uma coisa que você consegue controlar, porque o negócio é químico. Te afeta tão loucamente a parte química do seu cérebro que vai influenciar seu emocional e seu corpo físico. E não tem como você controlar, porque é uma doença. Como eu uso arte desde criança, ter sentido que eu nunca aprendi arte. Eu nunca pintei, nunca desenhei. E parece que eu estava numa vida de uma outra pessoa, que nunca foi dessa área. Foi uma coisa horrível. E eu fiquei, tipo, muito assustada e muito chocada. Ao mesmo tempo que eu não sentia nada. E eu estava assustada, porque eu nunca tinha passado por aquilo. Até eu ir para a minha terapeuta, eu não ia voltar para a terapia e tal. Mas durante esse tempo eu fiquei bloqueada por dois meses. E, tipo, dois meses nunca foi uma quantidade de dias bloqueados para mim. Eu sempre ficava, tipo, uma semana, duas, o máximo. Mas dois meses foi o máximo que eu consegui até hoje. Tem pessoas que podem ter um bloqueio maior que o meu. Como que eu fiz para me livrar disso e o que eu falei para essa pessoa? Eu simplesmente aceitei. Porque não ia adiantar nada se eu resolvesse lutar contra essa maré. Porque entra o autoconhecimento agora. Quando você conhece, você consegue identificar os padrões que você segue, do que você sente, do que você faz. Você sabe como tentar desviar daquilo. Não lutar contra, mas você consegue ser resiliente. Porque quanto mais você luta contra, mais você cria uma ansiedade em cima do que você já tem. E aí eu, pelo menos, crio mais culpa e crio mais cobranças. E aí isso vai me deixar três vezes mais ansiosa. E eu posso criar mais crises em cima disso. E eu vou me sentir pior ainda. E eu não vou conseguir sair do lugar e já era. Então eu aceitei, eu pensei, tudo bem, eu estou sentindo isso, eu sou um ser humano, é normal. Não sei quanto tempo vai durar, se durar muito, mas não tem problema. Eu vou sentindo, pegando o feeling e vou fluindo e vou tentando um dia de cada vez. Se esse dia não der, tudo bem, eu tento no próximo. E assim vai. Por isso que a gente fala que depressão é uma luta diária, porque é literalmente. E o problema da depressão é uma luta diária, é que como afeta o corpo, tem dias que... Eu sei que explicando, pessoas que não têm depressão não conseguem entender, porque, né, não tem como. Você tem que sentir para entender. Mas pensa assim, um exemplo que eu sempre tentava explicar para as pessoas que me perguntavam isso. Imagina que você fez academia durante uma semana sem parar, 24 horas por dia. Você vai estar como? Exausto. Muito, muito, muito cansado. Parece que você não dormiu, parece que você virou todos os dias e não dormiu. Tipo, você acumulou muito cansaço. Igual também quando as pessoas vão viajar para a gringa e fica horas no avião acordada, está muito cansada. O corpo está pedindo para dormir, você não consegue pegar os olhos. É tipo isso. Mas na depressão é assim, o negócio é químico, não tem como você controlar. Você deita na cama e tem que dormir, você não consegue, você não fecha o olho. Sua cabeça fica com 500 mil pensamentos e você não consegue se concentrar para dormir. A exaustão do corpo bagunça muito a sua cabeça e aí você não consegue se controlar, você não consegue criar raciocínio, você não consegue ler uma frase. E é muito ruim porque a gente vai se cobrar, a gente vai se culpar, a gente se sente a pessoa mais burra do mundo. Mas a gente tem que lembrar que está tudo bem. A gente está passando por uma fase turbulenta, a gente precisa só se permitir e se sentir a vibe dos seus dias, o que você está sentindo. Para você finalmente respirar fundo e tentar deixar fluir para ver o que acontece, como vai ser um dia de cada vez. Não é fácil. Falando assim na teoria, parece que é, mas não é. É uma luta literalmente constante, você não para nunca e isso também cansa bastante. Mas a única coisa que eu descobri, que querendo ou não, isso também tem a ver com meditação, porque a meditação incentiva isso. É você fechar os olhos, respirar fundo, vai vir 500 pensamentos na sua cabeça, mas você precisa aceitar com gentileza e abertura. Que nem a minha terapeuta fala, por isso que eu estou sorrindo, porque ela ficou várias vezes martelando isso na minha cabeça e eu estou finalmente assimilando isso. Tudo bem, os pensamentos vão passar, mas você só precisa aceitar, ver como eles são, tipo, só olhar por fora para ver como é que eles são, sabe? Da forma curiosa, como eu falei. E na minha vida toda eu sempre fui muito curiosa, então se eu parar, tentar analisar a situação de fora e de forma curiosa, eu posso ver como é que esse sentimento se comporta. Que aí você analisando, você consegue chegar a uma conclusão para o seu autoconhecimento. É muita coisa, eu sei, mas uma coisa vai ligando na outra, é tipo um efeito dominó. E aí você vai testando isso com um tempo na sua vida, até você conseguir pegar o jeito. E essa coisa de autoconhecimento, processo criativo, que eu falo muito na arte, eu venho estudando isso desde a época do meu TCC, faz uns 3, 4 anos já, então não é do dia para o outro, é com o tempo. Então, se você sentir a necessidade de ficar mais tempo sem fazer nada, não tem problema nenhum. Tá tudo bem, tá tudo ok, você está se permitindo, você está cuidando de você, você está sendo gentil com você. Isso que é o principal. A gente sabe também que a depressão é um troço difícil, na parte química, que a gente precisa de um psiquiatra para tomar os remédios, e a gente também precisa de um psicólogo para ajudar a gente emocionalmente com os pensamentos, que não é nada fácil. Eu não sei se vocês já repararam, mas em boa parte dos meus vídeos eu tenho costume de falar, para quem não sabe, eu tenho uma tatuagenzinha aqui, que está escrita em inglês, let it flow, que significa deixe fluir. E eu fiz isso como se fosse uma homenagem para mim, para eu lembrar sempre que eu desenho, por isso que está aqui. E eu sempre tomei muito com essa frase na minha vida toda, eu sempre fiz terapia desde os 11 anos, porque eu sofri bullying, então já é um gatilho para mim, essa coisa de crítica e de deboche, essa coisa da doação, então já é um negócio difícil para eu lidar, e a arte sempre me ajudou desde criança. Então eu aprendi, eu fluí desde criança. Não é um negócio muito fácil, um negócio que você aprende com o tempo, como eu tinha falado antes, e isso também influencia bastante no meu trabalho dentro da arte, e eu coloco muito em prática na minha vida também. Ok que na arte ela funciona de um jeito e na vida de outro, mas ajuda muito. E é bom que eu coloco na prática, na arte, eu consigo depois colocar na vida. A gente não tem controle de nada, e quanto mais a gente controla, mais a coisa trava, e mais a gente corre o risco de surtar, e de passar mal, e quando a gente surta tem crise, a gente leva muito tempo para voltar para o estável, e é um processo. A gente precisa quebrar padrão, a gente precisa quebrar hábitos, a gente tem mania de acreditar que a gente só vai conseguir criar quando uma inspiração divina aparecer. A gente tem que parar de pensar nisso, porque os negócios não existem. Um monte de gente enfiou na nossa cabeça desde a época da escola, essa coisa, esse negócio é o que todo mundo romantiza. Você não precisa criar quando você está inspirado, ninguém é assim. Quando acontece isso é porque você está se permitindo, você está se abrindo para você mesmo, para o artista que está dentro de você. Então, esquece disso, é balela, mentira. Às vezes a gente precisa produzir, o trabalho tem que ser uma coisa assim, mecânica, automática, a gente não precisa de inspiração divina para criar. Então não se prenda a isso, porque a gente se prendendo a isso, a gente vai travar de novo. A gente se priva muito esperando a saúde divina acontecer, e a gente fica sentado esperando que o milagre caia no nosso colo e aconteça. Mas não é assim, a gente precisa correr atrás, a gente precisa ser curioso, que é o que eu sempre falo em todos os meus vídeos. E sendo curioso a gente vai atrás, a gente faz... Isso faz com que a gente se mova mais, e a gente faça correr atrás, nos questionar e etc. É o que engloba tudo isso. E tipo, não deu certo, tudo bem, você tenta no próximo dia, aí você não se pressiona, você deixa fluir, você aceita. Se no outro dia também não deu certo, tudo bem, não tenta desse jeito, tenta de outro. Ou se você não se sentiu muito bem, dá um tempo, dá uma pausa, dá uma trégua. Mas não use essa desculpa para ficar evitando de enfrentar o problema sempre que uma hora você vai ter que enfrentar. Seja gentil com você, tenha abertura para essa fase nova, curiosidade. Mas tenta enfrentar ela de vários jeitos. Não desista. E tenta esquecer que você vai tentar alguma coisa diferente, porque você vai acabar criando expectativas. Expectativa é uma droga, porque a gente cria uma expectativa imensa, Aí não dá certo, a gente leva um puta de um tombo que dói pra caramba e a gente fica mal. E se a gente acredita muito nesse tombo, a gente vai estagnar de novo. E a ansiedade sempre está com a expectativa, o que estraga bastante. E outra, no meio disso vai aparecer o medo de fazer as coisas. Esse medo nada mais é que a resistência. E resistência nada mais é que a insegurança e medo. E isso vai te bloquear. Então, tenta fugir disso. Você pode também não tentar fugir e não tentar enfrentar. Você pode andar com ela, mas sabendo os seus limites. Sabendo os seus limites, você vai conseguir se deixar até a mãozinha dada com ela, só que de forma tranquila, pai de amor. E querendo não, autoconhecimento entra nisso tudo. Quando você sabe identificar o que você está sentindo, o que você está pensando, aquele sentimento, por mais que eu fique dois meses tentando entender o que é aquele sentimento e de onde ele veio, a gente consegue encontrar as nossas respostas pra conseguir melhorar aquela situação. E também você consegue entender como que ele afeta o seu corpo pra você tentar mudar essa situação. Se vocês se perguntem como é que eu saí desse bloqueio, como que a arte me ajudou e tal. Pra quem me acompanha nas redes sociais, em agosto do ano passado, setembro, eu comecei a aquarelar no papel arte satinado, prensada quente, que ele marca mais as tintas que um bloco comigo meu comprou. Só que com o bloqueio eu não estava conseguindo fazer nada. O que eu fiz? Eu abri um canal oriental que se chama Jay Lee, que ele vive com filinho no colo. Eu já falei dele em algum vídeo aqui no canal, recomendando. E eu me permiti, começa aí, eu me permiti pintar qualquer coisa de forma livre, sem me criticar, sem me cobrar se estava certo, errado, bonito ou feio. E isso me desbloqueou. Geralmente a arte abstrata pra mim funciona. Porque você só vai seguindo o que o vídeo fala e você vai fazendo e vendo o que vai dar. Se deu alguma coisa, legal. Se não deu, tudo bem, passa pro próximo. E assim continua. E aí, querendo ou não, todas essas ilustrações aquareladas que eu fiz, mais abstratas, originaram pro calendário que eu fiz, que eu vendi começo desse ano. Uma metáfora que eu usei no final desse e-mail e que eu uso pra minha vida toda, que eu sempre usei também em outros contextos. É que assim, pensa na depressão como se lá fosse uma âncora. E você tá dentro do oceano. Junto com isso, essa pessoa que tá dentro do oceano com essa âncora presa no pé, ao mesmo tempo ela tá segurando um balão de gás hélio dentro do oceano. É meio estranho, mas é bem assim. E aí, se você resolver desistir de lutar contra a depressão, que é a âncora, e você soltar o balão, o que que vai acontecer? A âncora vai te afundar. E quanto mais fundo você tiver, mais difícil vai ser pra você conseguir voltar. Então, o processo e a batalha vai ser muito maior. E vai te exigir muito e vai te cansar muito. Então, o que que a gente pode fazer pra evitar isso? Não soltar o balão. Então, sempre que você se sentir mal, tenta lembrar dessa metáfora e tenta lembrar do balãozinho. Tem um filme muito bom, que eu chorei litros, mas foi muito motivador e inspirador, que chama Nise Silveira. Nise Silveira foi uma psiquiatra nos anos 40. É uma história real. É um filme nacional que a Glória Pires fez. O nome do filme é Nise Silveira, o amor da loucura. Tem no Netflix e é uma psiquiatra, a primeira mulher psiquiatra no mundo, super machista dos anos 40, que incluiu a arte como forma de terapia dentro de uma clínica psiquiátrica. Tipo, uau! Mas é muito inspirador e você vê como é que a arte liberta essas pessoas e eu acho que pode servir de inspiração pra vocês. Pra quem não conhece a depressão ou tem depressão e queria saber até onde essa depressão vai, até os limites dela e quão profunda ela é. Tem um livro que eu sempre recomendo sobre a depressão, que chama O Demônio do Meio Dia, que tem a capa do Van Gogh. E é um livro super grosso, tem umas 600 páginas, mas vale muito a pena, porque você entende como é que a depressão funciona, o quão grave ela é, os tipos que existem. Quem escreveu isso foi um autor e ele sofreu de depressão durante todo esse tempo. E ele narra, explicando como é que foi a doença pra ele, como tá sendo, como ele superou e etc. Lembra que eu mencionei que eu usei um livro como envasamento teórico pra esse vídeo? Então, nesse livro eu vou ler alguns itens que ele dá de sugestão que pode te ajudar com a arte terapêutica e meios pra ajudar com essas fragilidades. Ele coloca que tem 14 itens, eu selecionei alguns, porque vai ficar muito longo esse vídeo. Como a terapia, falando, botão, é francesa, não sei falar, e John Armstrong, essa capa maravilhosa que combina incrivelmente com o meu cabelo. Por que será que eu gostei desse livro, não é? Quais são, então, as consequências de adotar uma visão terapêutica da arte? 1. Somos propensos a sentimentos de isolamento e perseguição, porque não temos um senso realista de que as dificuldades são normais. Foi o que eu falei. Entramos em pânico com muita facilidade, pois avaliamos mal o significado dos nossos problemas. Sentimos-nos solitários, não por não termos com quem conversar, mas porque as pessoas ao nosso redor não conseguem avaliar o nosso esforço com paciência, honestidade e profundidade suficientes. Em parte, isso ocorre porque expomos as dores das nossas relações complicadas, os ciúmes ou a frustração dos nossos anseios de um modo que pode parecer ofensivo e depreciativo. Sofremos e sentimos que falta dignidade a esse sofrimento. Outro item. 2. Somos desequilibrados e deixamos de enxergar os nossos melhores aspectos. 3. Não somos uma má pessoa, não somos uma só pessoa. Somos feitos de múltiplos eus e reconhecemos que alguns deles são melhores do que outros. 4. Muitas vezes conhecemos os nossos melhores eus apenas por acaso e quando já é tarde demais. 5. Sofremos de uma falta de força de vontade em relação às nossas maiores ambições. Não é que não saibamos nos comportar, apenas deixamos de agir seguindo as nossas melhores percepções intermitentes, pois elas se apresentam de uma forma que não basta para nos convencer. Em relação a essas sete fragilidades psicológicas que a arte tem valor e utilidade como instrumento, eu ofereço sete meios para nos auxiliar. E eu vou dizer quatro, porque são muitos. A arte torna os frutos da experiência memorável e renovável. É um mecanismo para conservar em boas condições as nossas preciosas e nossas melhores percepções. Além de torná-las publicamente acessíveis, ela entesoura os nossos ganhos coletivos. 2. Um provedor de esperança. A arte mantém à vista as coisas alegres e agradáveis, pois sabe como é fácil cairmos em desespero. É verdade. 3. Um guia para o autoconhecimento. A arte pode nos ajudar a identificar o que é central para nós, mas difícil de expressar em palavras. Boa parte do que é humano não está prontamente acessível na linguagem. Podemos segurar um objeto artístico e dizer, de maneira confusa, mas significativa? Isso sou eu. E o último, um instrumento de recuperação da sensibilidade. A arte remove nossa casca e nos salva do habitual, descaso pelo que está ao redor. Recuperamos a sensibilidade, olhamos o velho de novas maneiras. Deixamos de supor que as únicas soluções são as novidades e o glamour. Eu não acho legal terminar do jeito que eu termino todos os vídeos, como esse vídeo é mais para incentivar todo mundo que sofre com esses transtornos que existem na nossa cabeça, nesse mundo que nem sempre é bonzinho para a gente, por que não a gente incentivar que a gente encontre maneiras que nos inspiram? Então, pensando nisso, eu criei uma playlist colaborativa no Spotify. O nome dela é Depressão Barra, Músicas que me salvaram. Como ela é colaborativa, ela é aberta. Se você tem qualquer música que te salvou no pior momento da sua vida, adiciona lá. Eu já adicionei muitas músicas que me inspiram a bem instalar, porque eu soube estar naquela mulher, e aquela mulher fez um bem danado para mim. E eu vou deixar o link dessa playlist aqui embaixo. Adicionem quantas músicas vocês quiserem, vamos compartilhar todas as músicas que trazem energia boa, energia leve. Se for energia pesada, não tem problema, porque se ela te ajudou de alguma forma, ela te ajudou e que deve ter feito um bem danado e traz muitas lembranças para você. Mas adicionem tudo o que você sente que te fez bem lá, vamos compartilhar essas músicas. Pode ter muita gente que está sofrendo e se ela, por acaso, cair nesse vídeo, encontrar essa playlist, talvez possa ser uma salvação para ela. Para todos vocês, então, eu super recomendo que vocês testem de tudo na arte, mesmo que você está mal e siga essas diquinhas que eu dei, que eu sei que podem ajudar bastante vocês. E é isso. Vamos lá para a playlist, vai lá escutar todas as músicas de todo mundo e vamos compartilhar amor, que é o que a gente está precisando. Tchau!